Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Edvar Rosso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galera estreou a meia-noite aí, recarga do querido pai pessoal, trazendo muitos prêmios aí pessoal. Este evento estreou hoje que é dia 6 e vai até o dia 9 essa recarga pessoal. Aí recarregando pessoal 300 dimas você ganha um óculos aí muito fera, né? Recarregando o dimas você ganha a camisa aí pessoal com essa frase muito louca e também recarregando 500 você leva aí essa bandana com dreads, né? Muito fera e uma caixa aí para você, são três caixas na verdade aí pessoal. Vamos dar uma olhada lá nessa recarga muito fera, mas antes disso eu peço para você logo deixar o seu like, seu gostei, se inscreva no canal e aperte o link para as novas notificações. A gente vai pegar agora essa recarga aí pessoal e ganhar todos esses prêmios, beleza galera? Então vamos lá. Então tá aqui pessoal a recarga para mostrar para vocês que eu ainda não recarreguei aqui e mostro aqui pessoal o óculos, né? Muito top. E esse aqui é o que? O dread, né? Que eles dreads muito loucos lá, eu acho que é isso. E a camisa aí pessoal e mais a caixa aí pessoal. No total você tem que recarregar o que? 500 já, 801 diamantes aí pessoal. Vou recarregar e já volto. Então tá aqui galera, voltei aqui. Vamos logo pegar os prêmios da recarga, muito top. Vamos equipar para a gente ver como vai ficar lá. Vamos pegar o óculos aqui, né? Inclusive o óculos com a barba aí pessoal, muito top. Eu já tenho também. E vamos pegar aqui o novo item, vamos abrir essas caixas aqui também. A gente vai abrir. Bora ver como ficou lá no lobby aqui pessoal. Deixa eu só fechar aqui. Olha só, ficou massa demais pessoal. Ainda mais com a calça de legal e essa bota de um personagem que eu já tenho aí. O que vocês acharam? Eu peço para os fãs aí do canal já deixar o seu like, seu gostei. E aí pessoal, muito fera, né? Vamos dar uma olhada aqui no cofre aqui para a galera para ver. A caixa aqui, vamos deixar carregar. E vamos ver. Caixa de item para ver o que a gente ganha aqui. Será que a gente ganha um elfo aí pessoal? Três caixas aí, só tô que eu acho. Ok aí pessoal, nós ganhamos, né? Galera, outro evento que estreou aqui pessoal foi a oferta especial com até 79% de desconto. O evento é do dia 6 e vai até o dia 10 do 8 pessoal. Tempo limitado aí pessoal. Vamos abrir lá pessoal para ver como é. Então tá aqui pessoal, muito fera. Olha só o pacote Amor está no ar aí pessoal. Eu já tenho já aqui, aparece bem no canto comprado aqui, né? Tudinho já. Tem essa parte aqui pessoal, já tem algumas partes aqui. O boné e a parte de cima já com 63%. Essa aqui tá valendo muito a pena, R$199, pessoal. Tá muito barato. R$299 e outros trajes aqui pessoal, tá muito show, né pessoal? Muito bacana. Tem aqui os do evento já pessoal, muito bacana. Só esses aqui que estão com descontos aí, vale muito a pena para você gastar os seus diamantes. Amanhã pessoal tem evento aí chegando aí. Por isso que eu não vou gastar nessas skins aqui galera. Porque tá muito fera. Eu compraria essa aqui. Tá muito show demais aí pessoal, beleza? Então foi isso galerinha. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não esquece de deixar o seu like, seu gostei. Se inscreva no canal. Coloca aqui nos comentários pessoal se você gostou ou não aí da recarga pessoal. Muito obrigado. Não esquece pessoal de divulgar esse vídeo para geral aí. Para quem não conhece o canal, se você é grande fã do canal. Então divulga aí pessoal. E os meus vídeos antigos estão aqui na descrição e no card aí em cima. Meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Fá!